Com a chegada do período junino, aumenta também a procura pelo milho na feira central. Seja para a produção de pamonha, canjica ou para cozimento, o milho acaba sendo uma das maiores estrelas da culinária regional nesse período do ano. Estão vendendo bastante para cozinhar e fazer canjica. Eles procuram mais sempre assim, para cozinhar e para canjica. É o real. Cada espiga está saindo um real. Já dentro do mercado público, a movimentação de turistas e forrozeiros é grande nos restaurantes locais. Neste estabelecimento, o movimento aumentou mais de 80% durante os dias do São João de Patos. A gente tem que aumentar. Já tem a tradição e aumenta cada vez mais. O que a gente encontra no cardápio aqui? É chá, bode, frango assado, frango ao molho, carne assada na grada, picadinha de frigo, linguiça, carne de gado cozinhada e frango ao molho. Movimento observado também neste outro estabelecimento. O pecoque procura muito arroz de leite, procura feijoada, pava, carne de bode, camelada de bode, carne assada, aí também carne de boi risada. Música 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 Música